O primeiro clássico das cores de 2010 não atrai muita gente. O público no estádio Domingão foi de apenas 2.694 pagantes. Mas torcedor que é torcedor não deixa o time na mão. Erialdo é desse tipo e já passa para os filhos o amor pelo leão herdado do pai. Vamos torcer que aumente mais ainda essa torcida, né? A torcida coral também tem fiéis e eles são bem otimistas. 2x0, 2 do Rafael. Então, ele tá... Deus quiser, a gente vai ganhar esse jogo hoje. A bola começa a rolar e o sol forte esquenta ainda mais o desafio. O jogo é difícil e muito disputado. O Fortaleza parte para o ataque aos 3 minutos do primeiro tempo com o Peter cruzando para Tatu, que manda para fora. O Ferrão também assusta. O lateral esquerdo usada toca para Felipe Clay, que divide a bola com o goleiro Fabiano. O leão abre o placar aos 20 minutos. Peter deixa Tatu na boca do gol e ele só completa. A reação do time da Barra vem logo em seguida. Cairo bate falta rápido para Dedé, que chuta de longe. A bola desvia em turato e vence o goleiro Fabiano. E não demora para Tatu colocar o Fortaleza de novo na frente do placar. O atacante chuta cruzado pela direita e faz o segundo dele na partida. Aos 39 minutos, Rafael perde a chance de empatar para o Ferrão. No finalzinho do primeiro tempo, Tatu tenta de voleio e quase faz um golaço. A primeira etapa termina com Fortaleza 2 e Ferroviário 1. Logo aos 5 minutos da etapa complementar, Paulo Isidoro dá um presente para Tatu, que aproveita a falha da defesa coral e marca o terceiro gol. Sem dúvida, o destaque do jogo e o novo ídolo consolidado da torcida. Primeiramente, eu busco fazer os gols para ajudar a equipe. A artilharia é a consequência. Mas é claro que o artilheiro gosta de fazer gols. Mas o Ferroviário vai atrás do prejuízo. Aos 28 minutos, pênalti. Zada cobra e diminui para o Ferrão. O gol renova o ânimo dos tricolores da Barra, que correm mais. O volante Dedé tenta da intermediária e a bola passa por cima do travessão. As tentativas de empatar o jogo foram sem sucesso. E o clássico das cores termina com um placar de 3 a 2 para o Leão. Com a vitória, o Fortaleza quebra a invencibilidade de quatro partidas do Ferroviário e entra no G4. Agora, o Leão tem mais dois jogos pela frente para garantir de vez a vaga nas semifinais do primeiro turno. Ganhou, está classificado e vamos chegar juntos. Está satisfeito? Muito satisfeito.